Aqui eu coloquei essa nossa blusa de viscose decote V sem ser um V super profundo, então é uma blusa que tranquilamente a gente consegue trabalhar. Tem o detalhe aqui de babadinho no ombro e esse punho mais largo de lastex. Tô com o tamanho P, ela tem essa modelagem pra ficar mais larguinha mesmo, né? É uma blusa que vai ficar colada no corpo, principalmente porque ela é de viscose. Então se ela fosse de viscose e muito justa, a gente não conseguiria se movimentar. A gente tem ela PMG, azul petróleo, verde petróleo, rosa queimado, preto eu acho que não tem mais, e a branquinha. E aí junto, eu combinei com esse nosso cinto de camurça que tem o detalhe da viveladora trabalhada, e a nossa calça Oladinho de Liocell. Aqui eu tô com o tamanho 36 pra vocês verem que ela também serve. Eu sempre falo isso e eu sempre coloco o tamanho 38 ou M e falo, ah, é a P serviria, mas vocês não conseguem visualizar se realmente sim. Como ela tem o fechamento pro botão na frente, mas tem elástico aqui atrás, ela é bem adaptável, e as preguinhas não tão super abertas, tá vendo? Tá certinho. E eu sempre coloco o tamanho 38 ou M e falo, ah, é a P serviria, mas vocês não conseguem visualizar se realmente sim. Como ela tem o fechamento pro botão na frente, mas tem elástico aqui atrás, ela é bem adaptável, e as preguinhas não tão super abertas, tá vendo? Tá certinho. Tinha, mas eu me sinto mais confortável com a 38. Lá embaixo ela afunila, e também eu me sinto mais confortável com a 38 pra ela não ficar tão apertada na minha panturrilha. No restante ela não tá apertada, né? Na perna ela não tá apertada, mas lá no punho eu me incomodo quando a calça fica subindo, sabe? Então eu prefiro pegar o tamanho maior, mesmo que ela fique mais larga no restante. A gente tem ela também em amarelo e verde e menta. Do 36 ao 42, talvez. 36 ao 42.